Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Aqui quem você fala é a Sirene e hoje eu vim fazer um vídeo de três meses de vida com o Kalel, como que foi esses três meses. Todos os desafios vencidos e aqueles ainda que a gente está vencendo, né? Eu também queria agradecer muito, gente, as dicas, recados que eu recebo. Muita gente compartilha experiências que são muito válidas e eu aproveito muito os comentários que vocês deixam. Gente, esses três meses foram, assim, uma montanha russa, né? A gente ser mãe é altos e baixos, né, gente? Mas no meu caso, eu vou falar o que eu sinto na minha experiência, eu acho que são mais altos do que baixos, tá? Definitivamente. Eu amadureci muito como pessoa, sendo mãe e eu tô vivendo uma coisa, assim, que é inédita, né? Na minha vida. Eu com 42 anos, sendo mãe pela primeira vez, né? Uma pessoa que não queria ter filhos. Um dos principais desafios da maternidade pra mim foi, tem sido a amamentação, tá, gente? Eu acho que é pra muitas mães também. Da última vez que eu fiz o vídeo, eu falei que ele tava preferindo a mamadeira algumas vezes e depois eu comecei a insistir, insisti com o peito e depois de algumas semanas ele não pegou mais mamadeira, só prefere o peito. Acontece que, gente, a demanda aumentou muito rápido o Kalel começou, assim, de uma semana pra outra, ele começou a mamar muito mais e eu não consegui produzir o suficiente. Então, passei momentos muito difíceis aqui com o meu filho, sabe? De chorar mesmo, porque eu via que ele tava chorando de fome e eu não tinha leite suficiente eu tava tentando dar mamadeira e ele não pegava mamadeira, tá, gente? Então, foi bem difícil, assim, sabe? Eu passei umas horas difíceis aqui, foram uns 2, 3 dias, tá? Aí a gente já foi correndo atrás pra ver o que eu podia fazer, né, por essa situação fala com um, fala com o outro. Eu achei duas soluções muito boas, né, de pessoas que me indicaram uma das soluções que me indicaram foi esse chá, foi a minha amiga Daniela que indicou esse chá pra mim é o Mother's Milk, tá? Então, quando eu fui comprar o chá, gente, eu sou exagerada mesmo, sabe? Eu comprei online no Target, é bem baratinho esse chá, viu? Então, eu comprei esse chá, comprei esse outro aqui, que é também de amamentação e também comprei os biscoitos, que eu já tinha ouvido falar, uma outra, uma blogger que eu sigo no Instagram falou desses biscoitos que eram bons, tá, pra produzir leite então, eu comprei essa caixona aqui de biscoito, tem esses pacotinhos aqui e eu, assim, eu divido, eles falam que é pra comer um pacotinho desse por dia mas pra mim, acho que é muito, sabe? Então, eu divido, como metade num dia, metade no outro Então, assim, eu tô tomando, assim, esse chá de balde e depois que eu comecei a tomar mais eu comecei a tomar uma xícara normal por dia, eu não vi diferença, tá? Achei que a produção de leite tava igual Agora, eu comecei a tomar aquela xícara grandona, assim, tipo, com três saquinhos eu coloco dois saquinhos desse e um desse e tomo toda noite, né, antes de dormir e eu achei, depois que eu comecei a tomar mais, né, eu achei que fez diferença na produção de leite Outra coisa que foi uma manicure aqui de Boca Raton que eu fui comentando com ela no Calé e tudo mais, ela me deu uma dica super boa que é uma mamadeira, gente Eu tava usando uma outra mamadeira que também tinha umas reviews boas que evitava gases e tudo mais, né, por causa do ar uma tecnologia diferente, mas essa aqui é melhor ainda Essa mamadeira aqui é a Dr. Browns Eu não sei se tem no Brasil, gente, mas aqui eu comprei no Target, tá? Ela tem esse... tem um caninho aqui, sabe? Que, segundo eles, falam que o ar, ao invés de sair por aqui, volta por esse caninho aqui, tá? Então, ele evita que a criança, né, o bebê ingira ar também, né? Assim, é facilitando a amamentação E esse bico também eu achei maravilhoso O outro bico da última mamadeira era um bico mais duro Então, eu senti que quando eu ia dar mamadeira pra ele, ele não gostava Porque eu acho que era do bico, eu tinha essa impressão, sabe? A gente mãe, a gente tem umas impressões, né? Eu tinha a impressão que era do bico E esse bico é bem mais macio E na boca dele já fica bem mais direitinho, sabe? Então, eu percebo que essa mamadeira encaixou direitinho pra ele E eu comecei a introduzir, né, por sugestão dessa mesma pessoa que sugeriu a mamadeira Uma mãe de dois filhos Eu comecei a misturar a fórmula e o meu leite aqui nessa mamadeira Pra dar pra ele antes de dormir, tá, gente? Então, toda noite eu tô fazendo isso Eu já tentei dar essa mamadeira com somente a fórmula à noite Porque acabou que eu não consegui bombar o leite E aí eu não tinha o meu leite Eu tentei dar só a fórmula pra ele E ele não tomou, sabe? Então, ele é exigente mesmo, esse garoto, sabe? Tem que ser com o meu leite Eu misturo metade e metade E ele toma, sabe, antes de dormir Quase 4 ounces, quanto que é? 120 ml, tá, gente? Então, ontem à noite ele tomou demais Acho que tomou até um pouco mais de 120 ml Fiquei até, falei, nossa, assim Ele tá crescendo bem mais o apetite desse garoto Outro desafio da amamentação é a questão da noite, tá, gente? Então, o que acontece? Até hoje o Kalel tem a mesma rotina De acordar de duas em duas horas pra mamar Sabe, quando é... Assim, com muita sorte com a mamadeira agora Ele tá dormindo em duas horas e meia, três horas A primeira vez que ele dorme, tá? Então, e aí depois ele acorda pra mamar E daí é de duas em duas horas Porque o que acontece, gente? Ele mamba aquele pouquinho Que satisfaz ele ali E ele já volta a dormir imediatamente Sabe? Então, eu já tentei acordar ele E tudo mais Pra ele ver se ele mama mais Ele não mama mais É aquele tantinho que ele mama Ele mama, assim, tipo, uns 5, 6 minutinhos só Num peito só E volta a dormir imediatamente Então, por causa disso Eu tô dormindo, assim, metade da noite Ele dorme no bercinho Nas primeiras 3, 4 horas Ele dorme no bercinho Do lado da cama E o resto da noite Ele dorme na cama comigo Não é... Não é correto? Eu sei que não é Que tem perigo, né? De... De machucar ele à noite Mas a gente... Eu exijo de muito cuidadoso E a cama nossa é grande Então, ele fica num canto Eu fico no outro E ele fica com um espação no meio A gente fica meio desconfortável Eu e o meu marido Ficamos desconfortáveis Pra dar espaço pra ele Mas pra mim, gente É uma mão na roda Porque ele acordando De duas em duas horas pra mamar É, pra mim, uma tortura, gente Porque, na verdade Eu não durmo imediatamente, sabe? Então, às vezes, assim Eu tô caindo naquele sono profundo Eu já tenho que acordar novamente Eu demoro um pouquinho pra dormir E o ciclo continua, sabe? Então eu tô nessa 3 meses Sobrevivendo, assim Faz 3 meses que meu dia começa Ao meio-dia Porque essas horas da manhã Que a gente dorme um pouco mais Pra mim é essencial, sabe? Eu preciso dessas horas Outra coisa que eu queria falar também, gente Que aconteceu nesses últimos 3 meses Eu postei até no Instagram Pedindo opinião do que fazer Meu nenê teve umas bolinhas no rosto Assim, vermelho Ficou grosseiro, assim Como que chama aí no Brasil? Brotoeja, né? Que falam que é aí no Brasil Aqui eu já ouvi falar que era Baby Acne Que era Rush, né? Mas, na verdade Eu não sei exatamente o que era Eu vou deixar uma foto dele Do lado Do jeito que tava o rostinho dele Eu fiquei bem assustada Eu fiquei morrendo de pena Porque eu vi que incomodava ele, gente Ele tava dormindo Ele ficava esfregando, assim Às vezes o rosto no travesseiro, entendeu? Então eu vi que aquilo incomodava ele E a gente como mãe A gente, nossa Dói muito ver o nosso filho, né? Tendo alguma dificuldade Sofrendo E aí eu pedi a opinião Me deram várias opiniões legais Eu fiz banho de maisena Que me falaram, né? De amido de milho Eu fiz Eu passei babosa no rosto dele Eu passei água termal Eu tinha essa água termal aqui Essa água termal tava jogada lá no meu armário, gente E é pra pele Quando eu fiz, né? Os tratamentos de pele e tal E uma pessoa falou que A médica do bebê dela Indicou E eu resolvi usar Eu achei que aliviou bastante Essa vez ele tava bem vermelho Eu passava esse aqui Com um algodãozinho Assim no rosto dele E ele não gostava muito Porque é geladinho, né? E depois passava a babosa Eu achei que deu uma melhorada boa, sabe? Porém, o que realmente fez Uma diferença enorme Que eu fiquei, assim Muito surpresa, né? Com o resultado Foi esse creminho Que foi receitado Pelo pediatra dele, tá? Eu levei ele no pediatra Que era época de levar mesmo E aí tava com o rosto assim E o médico, né? Receitou esse creminho aqui, gente Isso aqui é uma amostra Ele me deu uns 5 ou 6 desse Eu vi na internet Que é um tubo grande de creme É um hidratante Desses Hidratante que é mais Como que fala? Dermo cosmético, né? Que você pode encontrar em farmácia Em qualquer lugar Não é nenhum remédio, sabe? É um super hidratante No primeiro dia que eu passei Eu já vi diferença Dois dias depois Ele não tinha quase mais nada Hoje o rostinho dele Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês, tá? Não tem quase nada Ele tem um pouquinho aqui na testa ainda Mas ainda a gente tá usando, sabe? Então é um... No mais, gente O Kalel, nesses 3 meses Ele, assim Tirando a parte de acordar De 2 em 2 horas pra mamar Ele é um anjo Eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter um bebê tão querido Tão calmo Ele só chora mesmo Quando ele tá com fome Mas ele não chora, gente Ele faz manha, sabe? Quando ele tá com fome Quando ele precisa trocar E quando ele quer dormir Ele fica fazendo Sabe? Tão bonitinho Tão fofinho, sabe? A gente fica... Eu, assim Qualquer coisa que o meu filho faz Ele tá dormindo Eu fico lá que nem borro olhando Ele tá... Ele tá chorandinho Eu fico lá um pouquinho olhando E ele, assim Ele estando bem alimentado Trocado Dormiu direitinho Ele fica quietinho, assim Por uma meia hora 40 minutos Sozinho, sabe? Às vezes ele fica, assim, só Brincando com a fralda A gente estuda na mão dele E tá aprendendo a segurar as coisas Agora ele fica ali, ó Uns 40 minutos Naquele negócio Com a mão dele ali na fralda Sabe? É muito bonitinho E ele fica... Esse negócio aqui Esse playmat aqui Que fala Ele também adora Ele adora brincar Com os bichinhos Que ficam pendurados Ele tá ali Se divertindo Bom, agora respondendo A pergunta mais, né Feita no canal Dos meus vídeos De atualização de mãe, né? Vale a pena, gente? Todos esses desafios As noites sem dormir E tudo mais Oi, galera Ele tem um olhar assustado Igualzinho eu tinha Eu tinha um olhar assustado Assim, até quando eu era adolescente E ele é do mesmo jeitinho Falar oi pra galera do YouTube Falar Oi, galera Olha como eu tô grande Olha É um meninão grandão É um meninão grandão, meu nenê Então, gente Vale a pena ser mãe? O conselho que eu dou pra vocês É o seguinte Se você tá numa fase da sua vida Que você acha Que fez tudo que você queria fazer Que você tem condição financeira Pra ter um filho Pra cuidar do seu filho, né? Pra não ter um filho E colocar em creche direto Ou dar pra outra pessoa criar Eu aconselho a você a ter um filho Mas tá só com medo da pressão social Porque você não tem filhos Ou tá com medo de se arrepender depois Ou você acha que tem que ter Porque, né? É pressão da família Do marido Do namorado Sei lá Outros motivos que não sejam seu Que você não tá sentindo Que você quer muito ser mãe E você tem condições de cuidar do seu filho Não tenha Porque, assim Um dos motivos que eu não queria ter filho, gente É porque eu não queria ter um filho E colocar em creche Colocar em escolinha Pra outras pessoas criarem É a realidade da maioria das pessoas? É Mas eu não queria isso pra mim, sabe? Porque eu acho assim Eu pensava Ah, se eu for ter um filho Eu quero eu educar Eu criar Eu ver o dia a dia do meu filho Entendeu? Pra ter certeza Que ele vai ter a educação Que eu gostaria, sabe? Por isso que quando eu engravidei, gente Eu fiquei, assim, apavorada Porque na época que eu engravidei Eu não tava trabalhando Tava desempregada Tava procurando emprego E o meu marido trabalhava Mas, assim, ele não ganhava Aquela coisa toda, sabe? Então Ele era uma namorada na época A gente não era encasada Então, assim, eu fiquei muito apavorada Quando eu fiquei grávida, né? Porque, apesar de estar com 42 anos Eu tava numa fase da minha vida Que era de transição, né? De emprego e outro De relacionamento e tudo mais Achei que não era Um momento certo, né? De ter Mas, graças a Deus Eu sou, assim, muito abençoada Muito abençoada mesmo, sabe? Eu acho que Um dos motivos que Eu tenho recebido tantas bênçãos, gente É que eu sou muito grata Por cada conquista, sabe? Eu sou muito grata Porque A gente tem que agradecer, sabe? Eu Quem me segue Sempre sabe Que eu vim de família humilde De tudo que eu conquistei na minha vida Que não é muito, assim, né? Foi com muito batalha Com muito suor, entendeu? Não foi nada muito fácil Como, né? Gente, vocês me veem aqui agora Cuidando do meu nenê Morando num apartamento legal Mas vocês não sabem, né? O que a gente passou Pra chegar até aqui Então, assim A gente tá sendo muito abençoado, sabe? E com esse bebê maravilhoso, sabe? Eu acho que Eu fui muito abençoada também Com o Kalel Ele é um bebê muito querido, sabe? Ninguém vai te olhar Como teu filho te olha O Kalel tá numa fase Que ele tá muito atento, assim, sabe? E ele, às vezes, fica me olhando De um jeito, gente Que derrete meu coração, sabe? Ele me olha assim Parece com um amor tão grande Com uma admiração Ele fica olhando assim E ele tem um olho muito expressivo, né? Meu filho Que nem o pai e a mãe dele, né? E ele olha assim, gente E é uma coisa, assim De, sabe? Dá vontade de chorar até Porque é muito lindo, entendeu? Ninguém nunca me olhou desse jeito, sabe? Acho que ninguém nunca vai te olhar desse jeito Como o filho olha pra mãe Ele olha assim como se você fosse a pessoa Mas como se você fosse um super-herói, sabe? E é o que você se sente Porque Você depende Você é tudo pra essa criança, né? Você é tudo pro seu filho Ele depende de você pra tudo Então, ele é tão delicado Ele é tão frágil E você tem que estar ali o tempo todo com ele E, enfim, gente É um sentimento, assim Muito verdadeiro, sabe? É um sentimento muito É um sentimento muito profundo, assim Esse de Ser mãe, sabe? Então é isso, gente Acho que eu falei demais O vídeo era pra ter ficado curto Ficou comprido Obrigada por ter assistido o vídeo Obrigada Fiquem com Deus E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um super beijo Fiquem com Deus 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 Obrigado.